O Partido Progressista já orientou o voto... Não. Falta escrever ali. PP. PDT, presidente. PDT. Senhor presidente, o PDT aproveitando inclusive o pronunciamento do deputado Sandro Mabel, lembra que se não votarmos aqui esse importante projeto que muda o regime de produção na camada do pré-sal brasileiro, da produção de petróleo no nosso país, nós corremos o risco simplesmente de continuarmos com esse regime de concessões, que ao contrário do que foi dito ontem por alguns membros da bancada fluminense, esse processo tem sido, essa discussão de mérito muitas vezes tem sido usada como um subterfúgio, vem sendo usada a questão da guerra federativa, do interesse dos estados para esconder interesses muito maiores, interesses na sua maioria das vezes privados e na maioria das vezes interesses estrangeiros, que são os interesses das multinacionais no óleo que está contido na camada do pré-sal brasileiro. O PDT encaminha o voto não, senhor presidente.